Olha, começou hoje a Piracema, época de reprodução dos peixes e por isso os pescadores devem ficar atentos, viu, e tomar alguns cuidados. A repórter Joyce Cremonesa está ao vivo e traz mais informações pra gente. Joyce, bom dia pra você. Até quando vai a Operação Piracema? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. A Piracema tem duração de quatro meses, então ela inicia hoje, vai até o dia 28 de fevereiro. E ela é necessária porque justamente nesse período, os peixes nativos aqui da nossa região aproveitam que os rios estão mais cheios, a temperatura está mais alta e eles vão até as margens dos rios pra se reproduzir. Então acabam se tornando aí uma presa fácil dos pescadores. Então por isso a Piracema é necessária pra que eles possam se reproduzir tranquilamente e garantir também peixes durante todo o ano nos rios. E eu conversei com o capitão da Polícia Ambiental aqui de São José do Rio Preto, eles iniciaram hoje toda a fiscalização pra que essa lei se cumpra aqui na nossa região. São 189 cidades e ele deu mais detalhes sobre o que pode ser feito e o que não pode. Os pescadores profissionais, eles podem capturar qualquer quantidade durante todo o ano e no período da Piracema não é diferente. Qual que é a restrição então pra eles? A restrição é com o uso dos equipamentos de pesca, aqueles equipamentos próprios da pesca profissional como redes, tarrafas, espinhel. Esses equipamentos, eles não podem ser utilizados nessa época e também não podem capturar peixes nativos da bacia hidrográfica. Eles podem capturar peixes não nativos como o tucunaré, o porquinho, a corvina, a tilápia. Esses peixes, mesmo no período da Piracema, a pesca está permitida, tanto para o profissional quanto para o amador. O amador, ele já não pode pescar com petrechos de profissional, em nenhum momento do ano. É isso aí. Vale lembrar também que essa lei, ela vale tanto para os pescadores profissionais quanto para os amadores. E quem descumprir a lei, fiquem atentos porque tem multa, viu? A partir de 700 reais, ela pode ser um valor até maior dependendo da quantidade de peixes. Todo equipamento que a pessoa estiver utilizando nessa pescaria será apreendido e ela ainda pode ser presa. Pegar de um a dois anos de prisão, Jéssica. Exatamente. Como você disse, a gente tem que ficar atento aos pescadores aí à fiscalização porque ele está acontecendo e quem não seguir as regras vai ter aí um baita prejuízo. Joyce, muito obrigada pelas informações.